Uma cidade rica e próspera como São José dos Campos, não pode aceitar a desumanidade de ter uma população carente, vivendo com esgotas abertas, sem o mínimo de saneamento básico, sem o mínimo de dignidade para essas famílias e as crianças que ali e ali vivem. Que a paz esteja com você! Carentes ou não, o mínimo que um governo deve garantir a todo e qualquer cidadão são serviços essenciais, como água, luz, esgoto e segurança. E como se resolve isso? Muito simples. Levando água, saneamento e segurança para aquela população viver com o mínimo de dignidade garantida pela Constituição. Não precisa ser muito inteligente para isso. Mais uma vez, MDL e sempre MDL, o vereador novato Tomás Henrique do Partido Novo, que se faz de preocupado com o povo. Mais do que isso, não pode aceitar que no coração de sua cidade, no banhado, um cartão postal, vive uma comunidade sob o julgo do crime organizado. Em vez de lutar para levar água, esgoto e segurança ao bairro, soluções rápidas, humanas e até baratas pela localização do banhado, faz todo um contorcionismo moral para, em vez de resolver o problema das pessoas, transformar as pessoas no problema. Em vez de resolver a situação que ele mesmo cita como inaceitável, Não pode aceitar a desumanidade de ter uma população carente, vivendo com esgotos abertos, sem o mínimo de saneamento básico. Ele usa a situação como pretexto para tirar as pessoas de suas casas e gastar pelo menos 33 milhões do dinheiro público para construir casa para quem já tem casa. E só precisa que a Prefeitura e o Estado façam sua parte e lhes garantam os serviços públicos que têm de obrigação de garantir. O senhor Zé dos Campos precisa enfrentar isso e a administração tem o meu apoio para enfrentar isso e dar uma solução disso, tirando ali essas pessoas ali sim, mas levando-as e garantindo a elas moradia. Agora, estendo o raciocínio pobre e preguiçoso do vereador do Partido Novo, que fala tanto em economizar vinténs, mas não vê problema algum em torrar 33 milhões para dar casa a quem já tem casa para uma situação futura que envolvesse o bairro onde você mora. Imagine que a especulação imobiliária tem um projeto de construir prédios de luxo na sua vizinhança, mas a sua casa e de seus vizinhos estão no meio do caminho do interesse comercial deles. Aí basta falar que tem biqueiras na sua vizinhança, que você é transformado em escudo humano para o governo, em vez de resolver esse suposto problema de segurança surgido no seu bairro, usar a situação para resolver a vida dos especuladores imobiliários e botar você para fora da sua casa, lhe dando uns trocados que mal dá para você dar entrada numa casa na periferia. Se você aceita que ele faça isso com os outros, por que eles pensariam duas vezes em fazer com você? Lembre-se que estamos falando de pessoas que fazem questão de não demonstrar nenhuma solidariedade aos outros, como quando o vereador Tomás e seu padrinho político Kim Kataguri defendem acabar com os empregos de frentistas com a desculpa de que vai baixar a gasolina O Brasil também tem que entender que os postos de gasolina podem sim ser operados sem os frentistas ou acabar com o emprego de corretores de imóveis e servidores públicos, desde que esses servidores não sejam eles, que vivem agarrados em tetas públicas sem concurso público. Tudo bem que eu trabalhei, né? Para quem não sabe, eu fui assessor do deputado Kim Kataguri, comungo dessa visão dele. E você, vai continuar agindo com o filho do em vez do cérebro, servindo de massa de manobra para essa turminha do MBL e do Partido Novo se perpetuarem no poder, às custas de você sempre ter de perder? Quem não nasce rico não pode se dar ao luxo de ser burro. Eu sou o Franklin Maciel, deixe seu comentário, seu like ou deslike, se inscreva no canal.